Jornal da Manhã. 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 essa interrogação, o Cruzeiro trabalha sim pra ter o Wellington Ney. E vou te atualizar outro jogador, Léo, Marcinho. O Marcinho é aquele atleta que se não é titular na equipe, ele entra em alguns momentos do segundo tempo. Por quê? Tem a bola parada, tem um chute de de fora da área, ajuda pela experiência também em série B e o Marcinho hoje, depois de uma dor aí no pé que o tirou desde a partida contra o Vasco, foi novidade. Esse sim eu já posso falar, foi novidade hoje na toca da Raposa, Léo. O Cruzeiro tem três jogadores, na minha opinião, ali na frente, o Alexandre Simões, que são capazes de de fazer algo diferente. O Wellington Ney é um deles, o Bruno José, que talvez seja o principal jogador do Cruzeiro no ano, sem muito cartaz, mas quando fica sem o Bruno José, então, o ataque quase não aparece. E o Marcinho, que tem seus momentos, diferentemente do Wellington Ney e principalmente do Bruno José, o Marcinho oscilou bem mais, mas são jogadores que tecnicamente a gente olha e que sabem jogar um pouco mais do que a turma de um elenco ruim que o Cruzeiro tem e uma série B que não tem elenco bom. Então, eles podem resolver. A ausência desses caras, Simões, deixa o Vanderlei no Xemburgo numa tremenda roubada. Isso é uma verdade. Pois é, exatamente, Léo, abraço Pansieri e a ausência deles, na minha opinião, foi o fator principal pra essa queda de rendimento que o time do Vanderlei e Luxemburgo teve, não só de rendimento, como de aproveitamento também. O Cruzeiro chegou a fazer partida sem poder contar com o Elton Ney, Bruno José e Marcinho ao mesmo tempo. E são os jogadores um pouco diferentes que o Cruzeiro tem. Talvez o Elton Ney pudesse ter sido até melhor trabalhado, né? Foi imposta a ele uma sequência que talvez fisicamente ele não estivesse preparado para aguentar. E acabou, como se diz na gíria do futebol, estourando, né, Léo? É, é um jogador, o Cruzeiro até pensou nisso muitas vezes, né? Me recordo o Samuel Venantes falando aqui no dia a dia, o Elton Ney vai só um tempo, vão dar uma segurada nele, mas não adiantou. É, porque foi uma foi uma parada muito longa, né? Ele ele ficou no Fortaleza praticamente num não jogou o ano inteiro e e chegou no Cruzeiro e e o nível da série B é mais baixo com a qualidade que ele tem de cara se se sobressaiu, né? Ele foi muito importante pro Cruzeiro nesse período aí do do Luxemburgo. Infelizmente se machucou, tomara que possa voltar no domingo, até porque ele será muito importante nessa sequência que você destacou aí, Cruzeiro após o Brasil de pelotas tem três jogos consecutivos contra clubes que hoje estão no G quatro da série B. Então aí o Cruzeiro precisa vencer o Brasil pra ter um pouco mais de tranquilidade nessa sequência que pode ser muito cruel com ele no que diz respeito a proximidade da zona de rebaixamento. Fala mais do Cruzeiro, Pansieri. Falo sim, Léo, em relação a a esse assunto relacionado a jogos, é importante cês fizeram esse recorte, cê falou no no seu comentário e os timões também e aí o torcedor quer saber, né? Quem que será esse adversário aí na sequência? O Cruzeiro depois então dessa partida contra o Brasil tem no na sexta-feira no dia oito o Coxa a partida contra o Curitiba, o Cruzeiro tem aí time que tá na parte de cima da tabela e vai querer lutar pra conseguir um resultado importante, esse jogo que vai ser fora de casa, depois no dia doze, uma sexta-feira tem Cruzeiro e Botafogo, então dia doze do dez às nove e meia da noite, também time que tá na parte de cima da tabela e aí vem na sequência o Havaí no dia vinte e dois, outro jogo importante pro Cruzeiro, essa partida vai ser de vai ser fora de casa numa sexta-feira dia vinte e dois, ou seja, é esse momento mesmo de dar resposta porque da sequência vem adversários adversários complicados na vida do time Celeste. Pra passar também, Léo, o Norberto é outro jogador que fica essa dúvida se ainda vai ter condição de jogo, o Cáceres, ele entra, por exemplo, no último jogo entrou no segundo tempo da partida, quem começou o duelo foi o Rômulo e o Rômulo na lateral direita, cê gosta, Léo? Olha, eu não tenho gostado do Rômulo em lugar nenhum, na verdade é essa, ele chegou muito bem no Cruzeiro, jogando bem, depois teve uma queda e aí meio campo ou lateral, ele não foi nem sombra do jogador que chegou e o Cáceres que vinha sendo um lateral muito regular, pós lesão também voltou mal. Exatamente, por isso que eu tô tocando no assunto do Norberto, o Norberto também essa expectativa do torcedor, porque vinha fazendo jogos medianos, bons jogos, é um atleta aí que tá entregue a preparação física, fazendo trabalho pra preparação física pra que possa se condicionar e ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo que precisa desse atleta, então vamos esperar hoje, foi um trabalho mais regenerativo pros titulares e aqueles que pouco atuaram fizeram esse trabalho em campo, como eu mencionei aí, teve a boa novidade do Marcinho e essa interrogação se vai ter o Wellington Nem ou não. Depois que a gente fala um pouco sobre essa parte de futebol, hoje uma notícia também importante, Léo, que diz respeito a parte política, conselheiro do Cruzeiro, enfim, tudo isso que tem relação também com o Noticiário Celeste. Hoje, o Najib Geraldo Simões, que é presidente do Conselho Deliberativo do Clube, ele numa nota também enviada aí eh a imprensa, enfim, dizendo que no uso das suas atribuições com base aí no artigo segundo do artigo vinte e um, inciso segundo, convocando os conselheiros do Cruzeiro, integrantes aí do quadro de beneméritos, natos e conselheiros efetivos pra uma reunião no dia dezoito, então uma reunião no dia dezoito de outubro, seis e meia da noite, segunda-feira, na rua Guajajaras, ali no Parque Esportivo do Cruzeiro, para o assunto, a perda do mandato do conselheiro benemérito Wagner Pires de Sá. É um assunto que o torcedor acompanha, que cobra isso por parte do Conselho do Cruzeiro, de tudo aquilo que aconteceu, ele saindo, né, abdicando do cargo dele no fim de dois mil e dezenove, toda aquela comoção da torcida e a gente acompanhava de perto, depois teve a dissolvição, né, da de toda a chapa do Cruzeiro, que tinha ali o Granata, outros membros também, a entrada do conselho gestor, naquele momento muito complicado do Cruzeiro, até depois da eleição do Sérgio Santos Rodrigues, mas o assunto é esse, então, vai ficar na mão dos conselheiros do Cruzeiro, a saída do antigo presidente, que é conselheiro benemérito do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, ele que faz parte aí do quadro de conselheiros do clube, e é uma situação que, pelo que a gente vai acompanhando, nas, nos bastidores do Cruzeiro, vai ser algo deferido pra que ele deixe o Clube Celeste, Léo. Antes tarde do que nunca, e não só ele, porque o Cruzeiro ainda tem muita gente que fez muito mal ao clube, ligado ao clube, demorou, porque a esfera jurídica, essa rola, a polícia tá investigando, a gestão do Wagner Pires, a presença do Itair Machado, Sérgio Nonato, essa gestão que terminou de quebrar o Cruzeiro, porque não foi só essa gestão que fez coisas ruins e deixou de cumprir contratos, não. A esfera jurídica, a gente acompanha lado a lado e vai informando. Agora, dentro do clube, e para o que a torcida quer, que a razão de ser do Cruzeiro, demorou. Essa é uma realidade.